Música 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 Homens e mulheres equipados e bem treinados com um só objetivo Todos aqui juntos em cláudia a defesa desejam tão rica para o nosso país A terra indígena Apiterewa, localizada no Pará, foi homologada em 2007 Mas há anos está ocupada indevidamente por diversos não indígenas Que construíram vilas inteiras com casas, igrejas, comércio e até postos de gasolina Música Na mesma situação está a vizinha terra indígena Trincheira Bacajá Como logada em 1996 Música Música Cumprindo uma decisão judicial, o governo federal iniciou há cerca de um mês Uma operação de desintrusão dos territórios Primeiro, os invasores foram notificados para saírem pacificamente Música Vocês podem tirar todas as pertences de vocês, entendeu? Tudo que vocês têm pessoal, gado, gente que não é chungado Tudo que vocês estiverem dentro da casa Podem eventualmente tirar a casa, telhado, essas coisas para poder remover Pode remover Muitos não indígenas já respeitaram a ordem e começaram a deixar o local Eles terão até 31 de outubro para sair voluntariamente Depois deste prazo, será aplicada a multa de 10 mil reais por dia por invasor O IBAMA fez apreensões aqui, fez apreensão de caminhão, fez apreensão de trator De arame, duas armas A ANP fechou os dois postos que estavam funcionando irregular Aliás, dentro da terra indígena tinha dois postos de gasolina Foi fechado e foi apreendido o material que tinha estocado neles, né? Nas duas terras, vivem cerca de 2.500 indígenas distribuídos em 51 aldeias Há registros de indígenas isolados e de recente contato A terra apetereua é a que tem maior índice de desmatamento da Amazônia Legal Com mais de 100 mil hectares de florestas desmatados Dos quais cerca de 70% foram convertidos em pasto para gado Diante dessa situação, o povo Paracanã está sendo progressivamente confinado em sua própria terra Ocupando atualmente apenas 25% do território A gente recebia frequentemente ameaça e preensão, né? Que era muito preensão Em cima da liderança, né? Que essa terra não era nossa, era dele, né? Já muitas vezes intimidou os cassis, liderança, né? O fazendeiro, né? Que ela não estava certa Nós que estávamos errados, né? Então a gente recebia ameaça Essa briga vem de longa data De longa data, mas também nunca a gente desistimos de ser um Havaeté Havaeté, eu falo aqui, índio de vervá é gente É até índio de verdade, né? Essa tradução Então isso vem a luta, né? Hoje, graças a Deus, com muita luta Com a nossa briga Está sendo desintrusada Está começando a fazer uma desintrusão aqui na terra de Napiterewa Quem trabalha na operação Espera que todo o processo de desintrusão seja bem sucedido Mas o desejo vai além disso O ideal da operação não é apenas desintrusar a área Mas é que a sociedade da região Entenda e reconheça isso aqui como território indígena Área protegida Assim como se reconhece áreas com cercas, né? Porque parece que a questão da área com cerca a gente reconhece, né? A gente não entra Tem o CPF, a gente... Ah, tem o dono Então assim, esse entendimento de que isso aqui não está aberto Isso aqui está... Tem uma definição, tem um destino isso aqui Então esse reconhecimento, mais até do que a saída, né? Eu acho que é esse reconhecimento O CARHO O CARHO A CIDADE NO BRASIL